Olha, foram retomados os serviços de todos os setores da Prefeitura de Blumenau depois das férias coletivas dos servidores municipais. Eles voltaram ao trabalho hoje, incluindo o prefeito que conversou com a nossa equipe. Você vai acompanhar agora a reportagem na tela. As portas da Prefeitura de Blumenau foram reabertas depois de quase um mês fechadas e logo recomeçou aquele entra e sai. Um dos setores mais procurados nesta segunda-feira foi a Praça do Cidadão que atendeu mais de 50 pessoas em questão de uma hora. Gente como o Marcos, que veio em busca de um documento. Aproveitar, na verdade, é pegar essa declaração referente para saber se é onde eu moro, a minha família também reside, se é área de risco, se é área de risco, daí a gente já tem que procurar um outro local. E essa é a realidade, eu vim aproveitar o momento. Você está com tempo livre agora? Sim, estou com tempo livre, estou de férias, na verdade, aproveitar esse momento. Em todos os setores públicos, o clima era de reencontro entre os colegas. O prefeito e o vice-prefeito fizeram questão de cumprimentar e dar as boas-vindas aos servidores municipais. Napoleão Bernardes nos atendeu em seu gabinete e falou dos planos para este novo período que se inicia. 2018 vai continuar sendo um ano de muita transformação, especialmente no que diz respeito a trânsito, a mobilidade aqui na cidade. Ao fim do ano passado, mais de 100 milhões de reais de obras altamente estratégicas em termos de trânsito, de mobilidade, elas foram iniciadas e elas, portanto, seguem ao longo de 2018 com plena força e vigor. É o maior volume da história de Blumenau, seja do número de obras, quanto de recursos financeiros investidos. Entre as principais obras estão a construção de dois terminais urbanos, na Água Verde e na Itopava Central, a duplicação da Rua Humberto de Campos, a readequação da Rua General Osório e a implantação do binário da Rua Chile e da República Argentina na Ponta Aguda. Todas elas são frutos de licitação internacional, seja para a projeção delas, seja para a execução delas. Então, são obras de altíssimo nível, altamente estratégicas. Eu sempre faço uma comparação, quando se dizia, por exemplo, da Ponte do Badenford. Falava-se em Ponte do Badenford e as pessoas só foram ter a dimensão da estratégia daquilo para o trânsito quando ela foi entregue, quando ela foi aberta à comunidade. Aí se viu que era um grande complexo viário. Assim são com todas essas obras que, nesse exato momento, nós estamos em realização. Em 2018, ainda devem ser entregues o novo Ambulatório Geral da Escola Agrícola, a reforma da Policlínica Lindolf Bell, o Parque das Itoupavas e mais 100 novos veículos da Frota do Transporte Coletivo. Agora, a pergunta é, será que Napoleão Bernardes permanece no cargo até o final de 2018? Este ano tem eleições e o nome é um dos mais cotados para o governo do Estado e até mesmo para o Senado Federal. Eu sempre digo que quatro anos para um governo eles voam, mas quatro meses num processo de política eleitoral são uma eternidade. Então, daqui ao prazo de decisão, tem muita água para rolar, tem muita coisa para acontecer. Agora, o que eu quero é contribuir sempre para Blumenau, para o Vale do Itajaí e para Santa Catarina, para o Brasil, onde eu melhor puder contribuir e onde eu mais possa ajudar no sentido da construção daquilo que seja o melhor para todos nós. Então, tem muita água para rolar, tem muito tempo para amadurecer.